Música Tô com o banquinho Capricão, Tupra Decamarada Só tem meu amor Tô com o banquinho Capricão, Tupra Decamarada Tupra Decamar Só tem meu amor Eu não blacko l Eigenanimado e vou zerçarけ A guliceia Você quem quer que eu tenha Eu não blacko ligerando Eu não blacko ligerado e vou zerçar Eu não blacko ligerado e vou zerçar Porque eu não blacko ligerado e não bravo É toda uma gelada de segunda brincadeira Tem lugar diferente, nas ruas da salveira Hoje é o Brasil, não reconheceu de brincadeira É comandante capitão, trouxe também tá na parada Ô chefia, tá se vazio ó Ó comandante capitão, chegando em camarada Tá se atingindo, solta meus amigos lá Show up, polícia Show up, polícia Oh yeah, yeah Tem lugar diferente, lá depois eu sei A reivindicando uma gelada que segura Tem lugar diferente, lá depois eu sei A reivindicando uma gelada que segura Mulher que vira feira Ó comandante Sérgio Fusó, tio brother camarada Tira, abrigão, vai liberando Ó tio Fusó, camarada, tio brother, vamo lá É, quem sei 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 Eu O É